Olha, é o caso que eu acabei de falar, de uma mulher morta a tiros. O Sérgio, nosso repórter, esteve na área cobrindo este homicídio. É matéria dele, vamos ver? Aqui, a General Bittencourt com o Major José Augusto Faria, bem no centro de Florianópolis. O crime foi bem nessa esquina, da rua Major José Augusto de Faria. Pertinho, ao lado, praticamente, da avenida Ercílio Luz, no centro de Florianópolis, por volta das 9 horas da noite. Segundo informações de populares e alguns policiais que preferiram não gravar a entrevista, a vítima, uma mulher, estaria neste prédio, aqui na esquina, neste prédio verde. Aqui, do outro lado da rua, um carro estava estacionado com um casal dentro. Assim que a mulher deixou o local, o casal saiu do carro, atravessou a rua correndo e efetuou vários disparos. Exatamente naquele local ali, inclusive onde está molhado, porque o dono do imóvel acabou lavando a calçada. A vítima estava com uma sacola e alguns pertences, mas não possuía nenhum documento, segundo os policiais da Delegacia de Homicídios, que já estão investigando o caso. Mas eles informaram que a mulher seria de fora do estado de Santa Catarina e estaria aqui nessa região buscando trabalho. Ela trabalhava em casas noturnas. A Delegacia de Homicídios já está investigando o caso e agora, através das câmeras de segurança aqui da região, eles pretendem localizar o carro através da placa.